O fim de ano chegou e junto a ele vem a época das confraternizações. Seja com grupo de trabalho, de amigos ou de familiares, a brincadeira do amigo oculto já é tradição. E a troca de presentes vem embaladas com palavras de carinho. Meu amigo oculto é uma pessoa que eu acho que todo mundo admira bastante, principalmente pela competência e pela responsabilidade e compromisso que essa pessoa tem. Acertar no presente pode não ser uma tarefa tão fácil assim. Por isso, alguns amigos secretos são temáticos. Só de sapatos, chocolates ou canecas. Mas em outros, há um motivo especial. Segundo um levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em 10 anos, 29% das livrarias e papelarias fecharam no Brasil. Esse dado chamou a atenção deste grupo de amigos, que resolveu fazer a brincadeira Leitor Oculto. A troca de livros é uma forma de iniciar o próximo ano com a leitura em dia. E a ideia de fazer um amigo oculto só de livros veio lá de longe, da Bahia. Apesar da distância, Ixché, uma das participantes do grupo, conta que compartilhar o mundo da literatura também é uma forma de demonstrar afeto. A literatura, ela efetua o mundo também. Então, é que bom a gente poder presentear um amigo com outro universo, né? De alguma forma, se fala quase mais presente e permitir também que ele se explique com aquele presente. Então, essa foi a ideia, na verdade. A gente tanto incentivar a leitura, quanto fazer um presente que talvez seja muito mais afetuoso mesmo. E que essa bola pegue também para outras pessoas. A brincadeira deles funciona assim. Cada um faz uma lista de quais livros gostaria de receber. Mas o Leitor Oculto também tem a opção de se aventurar no presente. Saí um pouquinho da zona de conforto. Foi isso que eu me senti hoje aqui. Porque, dentre os livros que eu imaginei que eu iria receber, por conta da lista que nós havíamos feito, esse aqui da Malala foi uma surpresa. Até porque ela é muito significativa com relação à educação, entre outros assuntos relacionados. Uma grande surpresa para mim, esse livro. Para quem participou pela primeira vez, a brincadeira relembrou uma sensação antiga. Eu achei muito legal, porque o livro, ele é uma... Querendo ou não, ainda é um objeto em extinção hoje em dia, né? As pessoas, elas estão tendendo a não usar mais o livro, né? O livro físico, ele traz muita memória, né? Você pega um livro, algo físico, você lembra daquela pessoa, você tem aquele carinho daquela pessoa, você tem o carinho tanto do conteúdo. TV Suprem, para uma nova consciência, uma nova televisão.